Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT, Itaú Conta Jovem. Pois é, o IT, Itaú, lança a sua nova conta digital. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. A assessoria de imprensa do Itaú mandou uma nota para a gente referente à nova conta digital IT. Vamos a ela então. IT Itaú lança conta digital para menores de idade. Segue a nota enviada com exclusividade pela assessoria de imprensa do Itaú Unibanco ao nosso canal. Por meio do seu banco 100% digital, Itaú estimulará gestão financeira de jovens ao permitir que pessoas com mais de 14 anos tenham acesso à solução de conta gratuita com cartão de débito, rendimento diário com 100% do CDI, sem cobrança do IOF, PIX, gestão de metas e objetivos, saque, recarga de celular, entre outros benefícios e funcionalidades. Em mais um passo para ampliar o acesso da população ao sistema financeiro, o IT Banco 100% digital do Itaú Unibanco liberou a abertura de contas também por menores. A solução possibilitará que jovens tenham mais autonomia e ainda estimula a gestão financeira desde cedo, por meio de serviços como PIX, saque e cartão da conta. Além disso, a conta IT oferece rendimento automático do saldo com 100% do CDI todos os dias e sem cobrança de IOF. A iniciativa dá a oportunidade para que os jovens comecem a ter acesso a serviços bancários, uma alavanca para aprimorar a educação financeira. A novidade está disponível neste primeiro momento para maiores de 14 anos. O processo para abertura da conta é totalmente digital e gratuito e pode ser concluído em menos de 4 minutos. À medida que o Itaú se aproxima cada vez mais ao público jovem, temos acelerado mais a missão de tornar a IT uma importante ferramenta de inclusão financeira para os brasileiros. Neste contexto, trabalhamos para tornar o IT a primeira conta dos jovens que desejam iniciar sua relação com o dinheiro ao oferecer a este público a melhor experiência de um banco digital, afirma João Araújo, diretor do IT Itaú. Por um lado, muitos menores de idade já possuem alguma fonte de renda. Por outro lado, em muitos casos, têm necessidade de consumo muito presente no seu dia a dia. Além das transações mais tradicionais e advento da plataforma de streaming de vídeos e de games acelera, ainda mais essa dinâmica de uso. Então, seja com dinheiro próprio ou com a ajuda financeira dos pais ou responsáveis, queremos proporcionar a possibilidade de os jovens aprenderem desde cedo a fazer a gestão de seus gastos. E para isso, nada melhor do que utilizar a solução simples e digital do IT, com toda a segurança e possibilidade proporcionada pelo Itaú, maior banco privado da América Latina, complementa João. Outro diferencial é a nova funcionalidade de metas, já disponível para todos os clientes do IT, e que também ajudará jovens a organizar as suas finanças pessoais desde cedo. Com a ferramenta, é possível alocar recursos em diferentes saldos dentro da mesma conta e poupar com foco na realização de objetivos distintos. Todos esses saldos, assim como o da conta original, possuem ainda rendimento diário, equivalente a 100% do CDI. Os valores podem ser resgatados a qualquer horário, inclusive aos finais de semana, e as metas podem ser ajustadas sempre que for preciso. Cada cliente pode estipular os valores a serem alcançados para conquistar cada objetivo e customizar a página dentro do aplicativo de acordo com suas necessidades, seja para uma viagem, reserva de emergência, cursos, entre outras. A conta digital para menores de idade possui a mesma experiência de uso para os demais clientes do IT. Nossa solução de conta para pessoas com idade a partir de 14 anos foi desenhada para que esse público pudesse desfrutar de todas as experiências que a conta original do IT oferece. Fizemos alguns leves ajustes nos produtos e serviços para assegurar maior controle, sobretudo restringindo aqueles que envolvem crédito. Assim, chegamos a um formato que permitirá aos jovens ter acesso aos serviços que ajudam não só a controlar gastos, mas também ensiná-los desde cedo a poupar e programar seus objetivos. Completa João. Todo o processo da conta com a segurança do Itaú e pode ser feito dentro do aplicativo do IT, com uma jornada que dura menos de 4 minutos. Não sei se você já conhece o nosso blog, nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Que legal, né? Ou seja, teremos aí uma conta jovem para menor de idade. Ou seja, você tem 14 anos aí, 15 anos, 16 anos, quer ter uma conta corrente? O IT é para você. Não tem tarifa. Não tem anuidade da conta. Não tem taxas. Você faz piques de graça. O dinheiro parado na conta corrente rende diariamente 100% do CDI. Com a alta da Selic a 13,25, é um bom investimento para manter o dinheiro parado na conta. E você pode tirar a qualquer momento. Então, o IT traz aí uma conta digital legal, jovem, que é para você menor de idade. Gostou, curtiu? Comente aqui embaixo do vídeo. No nosso canal, cartões de crédito, a alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Dias, um grande abraço. José Martins, um grande abraço. Marcelino Torres, um grande abraço. Michelle e Patrícia, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.